O Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, por meio de sua Escola Judicial, realizou no Hotel Vila Galé, em Fortaleza, no período de 22 a 24 de novembro, o Congresso Internacional com o tema Os Impactos das Novas Tecnologias no Mundo do Trabalho. Aproximadamente 600 pessoas assistiram às palestras para debater o direito do trabalho na era digital. Ministros, magistrados, procuradores e doutrinadores apresentaram experiências de países como México, Uruguai, Portugal, Espanha e Itália, além de renomados juristas brasileiros. O presidente do TRT do Ceará, desembargador Durval Maia, relatou o que representa para a administração da Justiça do Trabalho cearense promover um Congresso Internacional de Direito do Trabalho com a participação de profissionais renomados. A realização desse congresso aqui no TRT da Sétima Região representa muito para o nosso regional, uma vez que aqui nós vamos trocar experiências com palestrantes internacionais e também com grandes nomes do direito do trabalho nacional acerca dessas novas tecnologias que estão agora surgindo no mundo do trabalho. E nós precisamos nos capacitar, entender melhor como funcionam essas plataformas digitais a fim de que nós possamos proferir decisões justas e decisões sintonizadas com essa nova realidade social. O diretor da Escola Judicial do TRT da Sétima Região, desembargador Paulo Regis Botelho, mencionou o que motivou o Conselho Construtivo da Escola Judicial a escolher o tema Os Impactos das Novas Tecnologias no Mundo do Trabalho. Na sequência, o magistrado falou sobre o lançamento da revista científica do Tribunal Trabalhista Cearense. É um impacto muito grande no mundo do trabalho essa Revolução Tecnológica 4.0. Revolução esta que trouxe aí os algaritmos, trouxe a inteligência artificial, em que se discute o papel do homem, o homem trabalhador, o que será o homem trabalhador daqui a pouco tempo. Então, essa temática é uma temática que está em baila, é uma temática muito importante no mundo do trabalho e para toda a sociedade. A revista é um importante canal da Escola Judicial, um canal do Tribunal Regional do Trabalho. Então, com o apoio da presidência, do desembargador do Val, apoio de todos os conselheiros, apoio do corpo técnico da escola, nós conseguimos resgatar a revista, colocar novamente ela em destaque e agora com a nova roupagem. Ela será no modelo em que, a partir do momento em que os artigos são selecionados por uma comissão, esses artigos já são disponibilizados na página digital da escola e no final do ano faremos sempre o lançamento do exemplar daquele ano correspondente. Na palestra de abertura, a ministra do Tribunal Supremo da Espanha, Rosa Maria Viroles Pinhol, advertiu sobre o impacto da inteligência artificial, notadamente sobre as atividades da mulher trabalhadora. A magistrada salienta que um dos perigos que tem a inteligência artificial no emprego é se for aplicada de uma forma que não respeita o princípio da igualdade e aumenta a disparidade de gênero, que influencia a questão salarial. Isso seria prejudicial para a mulher que neste momento conseguiu o respeito num plano de igualdade, embora não tenha sido completamente alcançado e agora seria um passo para trás. Os desafios que os magistrados têm diante das novas formas de trabalho foi um dos temas abordados pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra Belmont. E muitas vezes acontece do magistrado se ver diante das novas tecnologias de uma situação que ele precisa pesquisar como novidade. E nem sempre ele vai encontrar aquele artigo de lei, aquele dispositivo específico para aquele tipo de situação. Então, quando assim acontecer, ele vai precisar, para aquela situação concreta, encontrar a solução dentro dos princípios gerais de direito, dentro da analogia, dentro do direito comparado. O procurador do trabalho, Renan Bernard Calil, trouxe a visão do Ministério Público do Trabalho acerca da relação existente entre plataformas de empresas de transportes e os trabalhadores. Na maior parte das investigações das maiores empresas em que o MPT tem em relação a esse tema, o que foi identificado foi que essas empresas exercem um controle em face dos entregadores. Então, elas, por meio da programação algorítmica, elas conseguem determinar e definir como que o trabalho vai ser distribuído para os entregadores, elas fixam o trabalho, elas determinam em quanto tempo essas atividades devem ser realizadas, elas podem aplicar punições, no caso dos entregadores, que não cumprem as regras que elas colocam. Todos esses elementos são formas da empresa fazer com que os seus interesses, com que a sua política seja cumprida e obedecida pelos trabalhadores. Nesse sentido, é possível identificar elementos que apontam para a existência da relação de emprego. A advogada Patrícia Maia citou sua expectativa sobre o conteúdo abordado no Congresso Internacional. Eu acho que vai ser um tema de extrema relevância para a advocacia trabalhista em geral, para o mundo todo, já que é um Congresso Internacional, porque as novas tecnologias estão aí e nós, advogados, precisamos de ferramentas, precisamos de conhecimento para aprender a lidar com esse público, com esse tipo de ação nova, com esse tipo de perspectiva nova.